Música Coração acelerado, adrenalina mais de mil Suspeito desde o berço, eu vindo quinta, esse é o Brasil Quem quer ganhar dinheiro, vai pro Mike ou pro fuzil De copão na mão, ainda que a quebra resistiu Tô no game, tô na pista, mas não treme, é especialista Nesses tempos foram várias fitas, os tropeços tornou-se conquista Dos invejos hoje escuto o aplauso, direcionando o dardô no alvo Com o robôzão rasgando o asfalto, minha tropa é foda e toma de assalto Bang, bang, bem-vinda ao Brasil, onde o diploma porra do fuzil Menor com a draga na cinta, não pensa nem hesita, cabeça explodiu Pega a visão, profissão de risco, uma das maduras virado no frio Sem opção desse lado de cá, muito difícil manter o sigilo Você não corre, só observa De chocar o protagonista Você não corre, então observa Em portas fábricas, mais realiza Você não corre, só observa De chocar o protagonista Você não corre, então observa Só jogo nas linhas, papo que é reto Os bico na bota, aplaudo o sucesso Modo visionário, telando os aços Nessa Babilônia, ando mais esperto Meu ponto de vista é só headshot Bug life, my nigga, chato nos bote Minha causa é meu trampo, tô contra o tempo A vida é filme, são vários cortes Brilho da lua nos kit Hoje acordei no apetite Ontem fiz os versos de amor Nessa porra, nós canto o que vive Não me iludo, já saquei seu naipe Muito revisível, tá portando naipe De onde eu tô, cê não enxerga, é fato Visão de águia abatendo o rato Futuro com Marte, fé no horizonte Tudo bem mais claro, vejo daqui Tô mais caro, os pretos tão brilhando Eles duvidaram, nós seguimos se armando Farturando, vida em dobro Quero ouro, pros meus mano Atrasalado, tô sem pano De bandite, me chamam Django Cê não corre, só observa Cê não corre, então observa Cê não corre, só observa Cê não corre, então observa